Tantíssimo de luta, nós vamos fazer esse grande ato no formato de audiência, que é na perspectiva de que a Assembleia Legislativa reconheça e faça parte desse importante processo. Então eu tenho que fazer algumas coisas que são uns ritos aqui, ler umas coisinhas, mas é para validar enquanto audiência, tá bem? Vamos compor a mesa e vamos nos organizando para fazer esse importante momento. E quero agradecer ao MAB pela confiança, nós apresentamos esse requerimento a pedido do MAB, conseguimos agendar essa audiência a pedido do MAB, para que a gente fortaleça essa importante luta de vocês, que também é a nossa luta. Vamos começar então? Não? Não? E esse dia ainda é um dia estadual de luta, também articulado pela frente dos serviços públicos contra as privatizações. Então o dia está belíssimo para nós e está ruim para o Zema, né? Foi o que eu entendi quando eu cheguei aqui. A número regimental declaro aberta a oitava reunião extraordinária da comissão extraordinária de acompanhamento do acordo de Mariana da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater em audiência pública o lançamento da campanha Revida Mariana, que reivindica a reparação integral das pessoas atingidas pelo rompimento da barragem de fundão e denuncia a impunidade das mineradoras Vale, Samarco e BHP Billington. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Convido para compor a mesa da nossa audiência, Tiago Alves, da Coordenação Nacional do Movimento dos Atingidos por Barragens. Cadê o Tiago? Ah, o Tiago está dando entrevista, mas a gente pode bater palma para ele, porque ele vai escutar daqui. Convidar para compor a mesa também da nossa audiência, Joelma Fernandes, agricultora, ilheira, pescadora, mulher de luta e coordenadora da Comissão dos Atingidos de Governador Valadares. Cadê a maravilhosa Joelma? Vamos bater palma para Joelma, porque as mulheres fazem muita luta no enfrentamento às criminosas, né? Que é Vale, Samarco, BHP e Renova, né, gente? E Renova. Tá bom, maravilhoso. Jones Henrique, representante da Comissão de Atingidos e Atingidas de Resplendor. Cadê o pessoal de Resplendor aí? E cadê o Jones? Tá chegando. Joyce de Fátima, moradora de Araçuaí, militante do MAMB, integra o projeto Vereda Sol e Lares. Cadê a Joyce? Vamos bater palma para a Joyce, que está compondo a mesa conosco. Vera Lúcia Gomes, atingida pelo movimento da Barras, moradora de Caratinga e vice-presidenta da Associação de Desenvolvimento Econômico e Sociocultural de Cordeiro de Minas. Cadê a Vera, Lúcia? Vamos bater palma para a Vera. Eu estou chamando, o pessoal vai chegando, né? Eu vou chamar a Cristiane Donizete, membro da Comissão de Atingidos de Barra Longa. Cadê a Cristiane? Forte abraço, viu, pessoal, para toda a turma de Barra Longa. Muita luta. Vamos chamar o Joaquim Teixeira, morador de Conselheiro Pena e atingido pelo rompimento de barragem, pescador, trabalhador aposentado da Mineradora Vale. Vamos chamar agora a Meire, atingida do rompimento da barragem e liderança da comunidade Uxó Puri, representante do movimento de ressurgência Puri na bacia do Rio Doce. Vamos chamar agora a Franciene Almeida, coordenadora institucional da Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social AEDAS. Vamos chamar o nosso presidente da Central Única das Trabalhadoras e dos Trabalhadores, Jairo Nogueira Filho. Vamos chamar a professora e coordenadora geral do Sindiúti e também da Frente em Defesa dos Serviços Públicos, Denise de Paula Romano. Chamar o presidente do Sindicato dos Trabalhadores, da Copasa, do Sindágua. Cadê o Eduardo? Então, Eduardo, Eduardo Pereira de Oliveira, nosso presidente do Sindágua. Convidar agora o nosso coordenador geral do Sindi Eletro Emerson. Convidar a integrante da Direção Nacional da Central de Movimentos Populares, Usânia Aparecida Gomes. Eu acho que eu chamei todo mundo, não chamei? O Tiago está dando entrevista. Nós vamos iniciar essa audiência convidando o povo Puri de Resplendor e Aimorés para fazer uma intervenção aqui para a gente. O Tiago está falando que não chamou ilha do Rio Doce. Quero chamar todos os Puri de Resplendor e Aimorés, Corpo da Uncinha e Coatituba, a Dona Teresinha também, para nós estarmos fazendo uma intervenção aqui. Isso, amigo. E aí? E aí? E aí? Obrigado. 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 Agora eu quero chamar todo o povo atingido que está aqui para falar um grito de guerra conosco junto com os puri. Eu falo devagar e vocês me ajudem novamente a se expressar. Agora é mais forte. Agora, diga ao povo que avance. Mais forte, não estou ouvindo a todos. Diga ao povo que avance. Mais uma vez. Diga ao povo que avance. Agora são vocês. Diga ao povo que avance. Opo que avance. Teno a ri. Gratidão. Agradeço a todos. Agora vamos seguir a nossa fala. Gratidão a nossa. Nós vamos imediatamente, gente, dar a sequência. Porque uma das tarefas nossas aqui na Assembleia não é falar por vocês, não é substituir o movimento que faz a luta, mas é nos somarmos. E essa audiência é uma audiência para a gente ocupar espaço para que vocês falem das lutas, das dores, das reivindicações, das violações de direito e cobrem tudo que precisa ser cobrado. Então nós estamos aqui nos somando a luta de cada atingida, de cada atingido. Eu vou passar as considerações do nosso querido Tiago, da coordenação do Movimento dos Atingidos por Barragem. Bom dia, pessoal. Bom dia. Cadê as bandeiras do MAP? Vamos abrir as bandeiras. Pisa ligeiro, pisa ligeiro. Pisa ligeiro, pisa ligeiro. Quem não pode coating... Quem não pode coatingido? Quem não pode coatingido? Não assanha o formigueiro. Pisa ligeiro, pisa ligeiro. Quem não pode coatingido? Não assanha o formigueiro. Pisa ligeiro, pisa ligeiro. Pisa ligeiro, pisa ligeiro. Muito bem pessoal, uma salva de palmas para os atingidos, bonita a nossa, o nosso bandeiraço da luta dos atingidos. Quero cumprimentar aqui a mesa, a pessoa era deputada Beatriz Serqueira, que sempre está conosco, e dos atingidos que estão aqui. Seria bom, né pessoal, que a gente tivesse uma mesa enorme para todo mundo aqui estar na mesa. Infelizmente nós tivemos dificuldade no acesso ao microfone mais cedo, o que nos impediu de fazer uma atividade para mais gente falar no microfone, né? Tivemos algumas atividades, algumas dificuldades aqui, mas vamos fazendo dentro do possível. Eu queria muito a atenção de vocês, para a gente ouvir aqui o que nós vamos tratar, aproveitar esse tempo importante que nós estamos aqui, num dia de calor, né? Um dia quente de luta, para a gente fazer algumas afirmações. Primeiro, e isso é para a gente guardar, para levar para as nossas comunidades, para as reuniões que nós vamos continuar a fazer. Nós estamos aqui hoje, movimento dos ativos por barragens, movimento de insurgência puri, comissões de atingidos e atingidas, colônias, associações, em luta da bacia do Rio Doce, Minas Gerais e Espírito Santo, para colocar alguns temas importantes. Primeiro, nós estamos aqui hoje para reafirmar o nosso processo de luta na repactuação Rio Doce. Como todo mundo sabe, tem um processo de negociação que está discutindo bilhões, bilhões de reais no nosso nome, nos CPFs de todo mundo que está aqui, o governo, as instituições, estão negociando por nós o dinheiro da bacia. E nós estamos aqui hoje, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, para dar o nosso recado para os deputados dessa casa, para as comissões de trabalho e, à tarde, o nosso recado no Tribunal Regional Federal da Sexta Região, que nós queremos participar. É ou não é, pessoal? Sim! Vocês aceitam que alguém fale em nome do CPF de vocês? Não! Aceitam ou não? Não! Para nós, esse é um ponto central, estão falando por nós. E aí nós queremos dialogar com as instituições de justiça, com os governos. E aí nós temos um governo Lula, que depois é de tomar posse, abriu alguns espaços de diálogo e nós estamos aproveitando isso. Muitos de vocês estiveram nas agendas do governo em nossas regiões. O governo Zema, por outro lado, não tem nenhuma proposta, nunca se reuniu com a gente, nunca participou de uma audiência grande como essa para ouvir os atingidos. E nós também estamos aqui para pautar o governo do Estado. Seja lá quem votou contra, quem votou a favor, não interessa. O governo Zema é o governo dos mineiros e tem que ouvir os atingidos. Esse é o ponto central. Guardar o primeiro ponto, gente, que é o ponto que nós estamos repetindo, não tem muita novidade. E nós estamos aqui para dizer para a imprensa que está gravando, para todo mundo que está fazendo esse registro, isso. Segunda coisa importante, nós estamos aqui hoje no ato conjunto com a Frente Mineira em defesa dos serviços públicos e em defesa das estatais. Nós, do MAB, somos contra as privatizações da CEMIG, da COPASA, da GASMIG e das estatais de Minas Gerais. Estamos aqui para reafirmar isso, porque nós, atingidos, somos vítimas da privatização. A privatização da Vale, lá em 97, gerou essa condição de estarmos aqui hoje, infelizmente, vítima dos crimes, não só na Bacia do Rio Doce. E aí, em parceria com a CUT, com o Sindicute e com os sindicatos dessa frente, estamos aqui hoje como atingidos por barragens para fomentar essa luta. Enquanto nós estamos aqui, tem um outro grupo, lá na Rádio Agabalha, no ato dos atingidos do Paralpebra. Eles vão chegar aqui também, assim como outras organizações que compõem esta frente, esta luta. É muito importante que cada atingido que está aqui, grave o vídeo, mande nos grupos e diga na reunião do MAB e das outras organizações que o MAB faz parte dessa luta e que nós queremos reafirmar isso. E aqui tem um ponto importante. Eu não sei se vocês sabiam. Na lei estadual em Minas Gerais, tem um direito que é da gente ir para as urnas, votar na urna eletrônica sobre o futuro da CEMIG. Vocês sabiam disso? Para o governador vender, qualquer governador, não o Zema, qualquer governador vender empresas estatais, tem que ter uma votação para todo mundo participar da escolha desse futuro das estatais. O governo Zema quer acabar com essa lei nessa casa. E os deputados que estão aí querem acabar com esse direito. Nós estamos aqui para dizer que nós queremos participar da repactuação e nós queremos participar do futuro da CEMIG. É ou não é, pessoal? Vocês acham isso justo? É justo ou não é? Participar do futuro desse patrimônio que é nosso. Nós queremos votar o futuro da CEMIG e da Copasa. Nós queremos ir na urna eletrônica para dizer que nós somos contra a privatização. E nós queremos participar dessa escolha e não vamos aceitar que o governo Zema faça isso. E para encerrar a nossa palestra, que se não falo muito, vocês já vão falar. Está falando demais. Nós estamos aqui para fazer o lançamento popular da campanha Revida Mariana. Vocês receberam as camisetas. Tem um material que é garantido por uma série de organizações num ato de solidariedade. A campanha Revida Mariana é uma campanha de comunicação nas redes, rede social, e aí vai por diante os meios de comunicação, para denunciar a situação que nós vivemos hoje na bacia, para dialogar com a sociedade no Brasil e no mundo a nossa situação, para sensibilizar os governos, as instituições e para apresentar as nossas propostas. É uma campanha de comunicação nas redes e é uma campanha de comunicação nas ruas. A campanha Revida Mariana é, sobretudo, uma campanha de mobilização de luta, que nós vamos levar para as nossas comunidades e continuar o nosso processo. Então, tudo isso é o ato de lançamento. No final, na hora do almoço, nós vamos tirar uma foto bonita que vai rodar o mundo inteiro. Pessoal, quero uma salva de pão para vocês que saíram de casa, que estão aqui até agora e que começam esse ato. E todas as falas aqui em diálogo com isso. E desde já agradecer a Central Única dos Trabalhadores, o Sindhúdico, é por nos ajudar a estar aqui hoje, sempre parceiro na luta e agradecer também a Central de Movimentos Populares que sempre está com a gente nessa luta. Águas para a vida! Águas para a vida! Águas para a vida! E tem uma turma do Espírito Santo que veio de longe, e que está aqui e que merece o nosso grito também. Do rio ao mar, não vão nos calar! Do rio ao mar! Não vão nos calar! Do rio ao mar! Não vão nos calar! Do rio ao mar! Não vão nos calar! Salva de palmas para vocês que estão aqui com a gente hoje. Obrigada, Tiago. Passo agora as considerações da Denise Romano, que é a coordenadora do Sindhúdico, e da Frente em Defesa dos Serviços Públicos. Bem-vinda, Denise! Obrigada, bom dia. Saudar esta belíssima... Saudar os companheiros, companheiras do nosso querido parceiro, Movimento dos Atingidos, das Atingidas por Barragem. Estou aqui não somente em nome do Sindhúdico, mas em nome da Frente em Defesa dos Serviços Públicos em Minas Gerais. Esta Frente é composta por 24 sindicatos que representam os serviços públicos aqui em Minas Gerais. Temos muitos dirigentes desses sindicatos que estão aqui e que posteriormente vão ser cumprimentados aqui pela mesa. Mas eu queria dizer uma coisa para vocês, que é quem não pode com formiga, não assanha o formigueiro. Quem não pode com formigueiro da educação, também não pode assanhar formigueiro. Quem não pode com a saúde, não deve assanhar o formigueiro. Porque uma coisa que nós temos aqui, de todos em comum, é uma luta pela manutenção da vida. E a luta contra um Estado, vocês que são do Espírito Santo, de Linhares, de outras regiões. Nós temos um governador aqui que odeia as professoras, que odeia os trabalhadores da saúde, que odeia as mulheres, que odeia as atingidas e os atingidos por barragem, que é o melhor amigo das mineradoras, que faz tudo o que as mineradoras querem, que não se preocupa com o que as mineradoras fazem nos territórios, que quer fechar 855 escolas estaduais e colocar mais de 130 mil servidores na rua. Então, é isso aqui, hoje, esta mobilização de vocês, pelo direito de vocês, que foi negado pelas criminosas, que se escondem embaixo, atrás do governador do Estado, do seu grupo político, e que faz conosco, que somos servidores públicos, a mesma coisa que faz com vocês. As violências, a retirada do direito, as informações trocadas, as mentiras, as notícias falsas, é a mesma coisa. E aí eu queria dizer, muito rapidamente, que esta aliança, que não está sendo feita hoje, do MAB com o Sindhute, já é uma aliança antiga, mas essa aliança que está sendo feita hoje, do MAB, com a Frente em Defesa dos Serviços Públicos, que compõem, que o Sindhute compõem, que a nossa CUT compõem, que o Sindheletro compõem, o Sindhágua, o Sinsipseng, o Sinsfas Fisco, o Sinsmig, o Sinsjus, o Sinsaúde, o Sinsider, que está aqui dentro, numa outra audiência, a Feng, o Sindfisco, todos esses sindicatos, eu esqueci um monte, está anotado aqui, mas são 24, mas são todos os sindicatos, que representam servidores públicos, e que entenderam, que a gente só vai conseguir continuar vivo, com água, com energia, com educação, não sendo mercadoria, se a gente se juntar, então, esse dia é um dia de luta, mas é também um dia de celebrar, celebrar esta aliança, da frente em defesa dos serviços públicos, eu queria que os sindicatos, que estão aqui, venham aqui na frente, por favor, vem cá, Eduardo Sinsmig, vem cá, Eduardo Sindhágua, por favor, vem cá, Jairo, presidente da nossa central, Renato Barros, que eu vi aí, pessoal da Dueng, não sei se eles já chegaram, tiazinho dos bancários, que também, não estão, não estão atingidos pelo Zema, porque o Zema, o Banco de Minas, já foi embora faz tempo, um outro governo aí, não é, gente? A PUBH, quem mais que eu estou vendo aqui? A FUP está aqui também, é nossa parceira, a Dueng está na Assembleia, a CNTE, vem cá, Marilda, que é a nossa confederação, Sindirede BH, que é o sindicato da rede municipal, e é isso, tem mais alguém que eu não chamei, Anselmo do Sindipé, Petro, vem cá Anselmo, Anselmo do Sindipé, tem alguém dos Correios aqui? Bom, o pessoal está chegando ainda, mas eu queria dizer, que simbolicamente, não estão todos aqui, muitos estão em atividades, dentro da Assembleia, em outras, em uma outra audiência, mas eu queria dizer isso, nós estamos aqui, para vocês, como vocês estão aqui, por nós, e é assim que a gente vai conseguir, derrotar esse projeto, de morte, de destruição, das nossas águas, do nosso meio ambiente, das professoras, das escolas, da saúde, de tudo que é público, que esse governo quer vender, e é assim que a gente vai, conseguir derrotar, com unidade, então, nós vamos fazer, uma fotinha, de mão levantada, igual o presidente Lula, ensinou, vem todo mundo, que está na mesa, também, que representa o MAB, deputada também, por favor, por favor, todo mundo, atrás da mesa, melhor, então, vamos para trás da mesa, agora, vem cá, vem para frente da mesa, então, e aí, nós vamos gritar, o grito, que o MAB, nos ensinou, lá na greve, de 2010, tem que ser, alguém do MAB, com a voz grossa, encadetear, está aí, vai mulher mesmo, vamos lá, levantar na mão, igual o presidente Lula, nos ensinou, tirar foto, sem microfone, para poder pegar a mão, do meu companheiro, para poder pegar a mão, e aí, vamos lá, para poder pegar a mão, Muito obrigada e estamos na disposição para fazer todas as lutas que forem necessárias. Devolvo aqui. Agora nós vamos ouvir o nosso presidente da Central Única das Trabalhadoras e dos Trabalhadores, Jairo Nogueira Filho. Gente, bom dia. É a fome que está chegando. Bom dia, galera. Bom dia. É muita satisfação estar aqui com vocês no dia de hoje, mostrando a força popular, como é que a gente consegue, com a força popular, fazer pressão para que esse governo negocie com a gente, que esse governo converse com a gente. No processo do Revida Mariana, desde o processo do rompimento de Mariana, depois Brumadinho, de tudo o que aconteceu com a gente, que a gente não foi ouvido pelo governo, está na hora agora com essa pressão de fazer isso. E é um governo, galera, que não gosta de dialogar com o povo. É um governo que, na verdade, tem medo do povo. Ele traz um processo aqui para a Assembleia, como o Tiago falou aqui no início, e trouxe uma proposta para cá para retirar o direito do povo mineiro, todos nós que estamos aqui. É bom que o pessoal do Espírito Santo saiba também o que o governo Zema está fazendo aqui em Minas Gerais. Ele colocou aqui para a Assembleia, em votação, um projeto para retirar o direito do povo mineiro de votar caso as empresas estatais sejam vendidas aqui em Minas Gerais. Nós conquistamos isso lá nos anos 2000, com o governo Itamar, num avanço democrático na Constituição mineira, e o Zema quer retirar isso, esse direito do povo mineiro. O Zema não quer ouvir os atingidos. O Zema não quer ouvir os eletricitários, não quer ouvir ninguém de saneamento, da educação e da saúde. E é nosso papel fazer o que nós estamos fazendo aqui hoje, com a nossa unidade, para forçar esse governo a dialogar, para forçar esse governo a conversar, e para demonstrar para a população que a população possa beber de outras fontes de informação. Não só a informação oficial, que quando passa o vídeo na televisão parece que nós vivemos no melhor estado do Brasil, não é isso? E a gente sabe que nós vivemos em um dos piores estados administrados do Brasil. As estradas mineiras estão em caos, quem roda aqui, quem veio viajando sabe disso. E grande maioria das estradas privatizadas, já estão com pedágio nas estradas. E as estradas estão horríveis aqui em Minas Gerais. O governo Zema agora, no final do ano passado, forçou pela privatização do metrô da Grande BH. Está lá, foi privatizado o metrô. E o que tem para nós mineiros do metrô privatizado? A tarifa aumentou em quase 20%. O metrô não teve um trilho de melhoria. E está lá pressionando os trabalhadores e trabalhadoras do metrô a sair da empresa para contratar gente mais barata. Está tentando vender Semig e Copasa para poder passar para os amigos. Semig com lucro, gente, de 4 bilhões de reais. Copasa com lucro próximo de 1 bi, não é, Eduardo? O que nós temos que estar discutindo aqui em Minas Gerais é como esse dinheiro vai para o social. É como esse lucro da Semig e da Copasa pode ser revertido para a saúde, para a educação, para a moradia, para o transporte. E não, ele quer passar para os amigos dele. Então é um Estado que privilegia um grupo pequeno de amigos em detrimento, fazendo sofrer a grande população que vive aqui em Minas Gerais. E o povo já está sentindo isso e não está satisfeito com isso. Então nós temos, além do dia de hoje, da importância de discutir a questão do Revida Mariana, da questão de colocar aí a Vale, de colocar a BHP, esse pessoal todo, para poder pagar o que deve, mas com a discussão com quem foi atingido. E não uma discussão de gabinete, como o governo está tentando fazer, que vai privilegiar a Vale e seus amigos. E não nós todos estamos fazendo a luta e que fomos atingidos nesse grande crime que teve aqui em Minas Gerais, de Mariana e depois Brumadinho. Então contem com a CUT Minas, com seus sindicatos, nesse processo de luta, de unidade importantíssimo, para a gente conseguir mudar a realidade aqui de Minas Gerais, para a gente conseguir que o povo faça pressão contra esse governo, para que atenda a população de Minas Gerais e que a gente consiga devolver Minas Gerais ao povo mineiro, um Estado que prima pela liberdade, que prima pela democracia e que tem um ditador sentado aí no Estado, na questão maior do governo do Estado de Minas Gerais, que é o governo Zema, que não quer o debate com a população quando faz a proposta de retirar o referendo popular da Constituição mineira e não dialoga com os atingidos na questão da repactuação do Vale do Rio Doce, da questão do Rio Doce aqui em Minas Gerais. Parabéns, galera, aí, pelo dia de hoje. Parabéns pelo movimento. Contem sempre com a CUT Minas, com seus sindicatos, e com a nossa deputada Beatriz Serqueira, que está sempre junto com a gente. Parabéns pela luta. Muito obrigada, Jairo. Nós, antes de ouvir a nossa próxima convidada, quero convidar para compor a mesa conosco, liderança da Ilha do Rio Doce, de Caratinga, Alexandra de Fátima Sandra. Não, vem para cá. Vai ficar aí mesmo? Está bem, então. Então, nós vamos passar a palavra para Joelma Fernandes, que é agricultora, ilheira, pescadora e coordenadora da Comissão dos Atingidos e Atingidas de Governador Valadares. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, gente. Bom dia. Tem atingido aí? É isso aí, porque nós estamos aqui, saímos da nossa casa à noite, e estamos aqui para guerrear, para lutar pelos nossos direitos, contra as impunidades já sofridas nesses sete anos e dez meses aí, onze meses, né? Já vai interar agora oito anos e nada é feito em favor de nós atingidos. Só em bromação, nunca que a gente consegue falar a língua que esse povo consegue entender. Nós só podemos falar é grego, e um grego muito antestal, porque ninguém consegue nos entender. A gente vai em vários lugares, vários espaços, CNJ, Tribunal de Justiça, aqui na Assembleia mesmo, eu estou quase virando deputada, viu, Beatriz? Já estou virando deputada, porque aqui no Lodifora é a primeira vez, mas sempre estamos lá dentro, né, Cristiano? Então, assim, a gente já está virando deputado de querer denunciar uma coisa que todo está na vista de todo mundo. Eu estava vendo aqui nas costas do companheiro ali da CUT, é 40 anos que eles estão nessa luta, eu sempre vejo falar, porque eu sou de Valadares, né, e geralmente é mais aqui na área central, da luta do pessoal da CUT, Então, são 40 anos de luta que esse povo tem. Será que a gente vai precisar, e eles tiveram grandes méritos, grandes conquistas, né, que devem, ficou registrada na história. Será que a gente vai ter que esperar 40 anos para a gente ser reparado? Para a justiça do nosso país ver, do nosso Estado, que é Minas Gerais, ver o que ela fez com nós e nossos companheiros do Espírito Santo? Eles vão esperar quanto tempo para nos reparar? Para nós ter direito a voz, verdadeiramente. Porque nós não queremos que as nossas vidas sejam traçadas pelos governantes, nem Zema, nem Casa Grande tem competência para isso não. mesmo porque quem sente na pele somos nós atingidos. Zema e Casa Grande estão lá com seus investimentos, um eletrodoméstico, outro supermercados. Estão crescendo cada dia mais e nós afundando cada dia mais. Agora querem privatizar a Semig. Como assim? Olha a Vale do Rio Doce, porque a Vale antes se chamava Vale do Rio Doce. E todos que moram, eu vou falar de Minas, morava quando era Vale do Rio Doce, a gente tinha conversa com os maquinistas, nossas crianças, nós tínhamos conversa, nós guardávamos a ferramenta deles para construir a cerca. Depois se tirou o Vale do Rio Doce. Então por que que passa lá dentro da minha cidade? Lá faz parte do Vale do Rio Doce? Aí mora aí, faz parte do Vale do Rio Doce? Resprendou também faz parte. Por que que eles tiraram o Vale do Rio Doce e transformaram só Vale? E saiu arrastando nós com tudo e para piorar a situação, mandando o lixo deles. O dinheiro eles mandam para fora do país. E depois voltam de lá para cá. Eu estava vendo a propaganda deles, eles têm a cara de pau. O que que um navio tem a ver com o telefone da fulana que está cá? É porque o chip da fulana, vocês devem ter visto essa propaganda do governo de Minas, pelo menos mineiro. Impossível. É porque o chip é levado o minério para fora do país e lá é feito a placa e trazido para os palhaços aqui comprar caro. Você entendeu? Distrai o minério, o melhor do nosso Estado e deixa para nós o quê? O lixo. Inclusive, lixo suficiente para colocar na porta dos nossos vizinhos capixaba. Porque nós mineiros, nós não temos costume, eu canso de falar isso, nós não temos costume de tirar o lixo da nossa porta e colocar no vizinho, não. Infelizmente, essa mineração faz isso. Então, assim, a gente quer que seja tomada providência, a gente quer direito de atingido na mesa de repactuação, porque ninguém melhor do que atingido para falar das nossas sofrências, do nosso rio sem peixe, de falar, nós, pemolhados, nossas ilhas, sem produzir do jeito que produziam. Ilhas, nós estamos acostumados com banca de areia e matéria orgânica que se decompõem durante o ano. não rejeito que não deixa a terra respirar, ainda mata até as minhocas e o meio ambiente. Então, assim, se a gente pega um tatu, a gente é preso. Pega um tatu e leva para a sua mesa. Um tiú, vamos pôr um tiú. Vamos pôr um calango. Se for pego, você é preso. Agora, uma mineradora em Guavale vem e mata nossas minhocas, nossas abelhas, nosso meio ambiente, nosso rio, nossos peixes, nossas vidas, nossa saúde, meu lugar de banhar. Você entendeu? Porque foi isso que eles fizeram. Tiraram tudo de nós e hoje a gente tenta ter essa reparação e ninguém nos escuta. Então, assim, que tenha, Beatriz, um bom senso da Câmara dos Deputados, porque eu vou falar como mineira que sou. Os deputados dessa Câmara, você está representando aqui, mas são vários. São os eleitores que votam. Então, assim, a CEMIG está sendo privatizada, diga não. Por quê? Diga não! Diga não! Então, assim, eles estão querendo privatizar a CEMIG? Para quê? Para crucificar mais o nosso nós mineiros? Então, diga não. Essa Câmara é criada para representar nós mineiros. Então, por favor, diga não. Convença os outros a dizer não também. Então, vocês são nossos representantes, são nossas vozes. e nós como atingidos da Bacia e da Caia do Rio Doce, porque é da responsabilidade a um crime federal, que é tanto Minas como Espírito Santo. Então, assim, que seja criado um amparo tanto para Minas como Espírito Santo. Então, nós pedimos que tenha um bom senso de nessa mesa de repactuação nós tenhamos direito, porque nós somos atingidos e nós sentimos na pele o que nós estamos como atingidos do rompimento da Samarco, da Vale e da BHP. Eu agradeço aí. Nós que te agradecemos por toda a luta. Pessoal, conversando aqui, a ideia é a gente alternar falas da mesa com falas de vocês que estão aqui, que compõem a audiência. Então, eu vou pedir a Fernanda para ir pegando as inscrições que depois a próxima pessoa da mesa que vai falar. Aí eu vou chamar pessoas que se inscreverem, tá bem? Então, Fernanda, cadê a Fernanda? Vai cuidar disso para a gente enquanto a nossa próxima convidada fala. A nossa próxima convidada que é a Meire Puri atingida pelo rompimento da barragem, liderança, representante do movimento de ressurgência Puri da Bacia do Rio Doce. Meire, com você. já começa a pegar a inscrição... Rô, Chute Toixá, boa tarde para todos e todos e todes atingidos. Uma questão muito falada é a questão do Zema. Primeiramente, querer privatizar, né? Tudo que ele acha pela frente é querer encher o bolso dele. Já falo reto, direto, no meio de palavra. Então, o imposto cada dia é mais alto e hoje quer privatizar até a luz. Uma luz que está vindo muito cara, não está cabendo no bolso de muitos. Inclusive, não só a nós, a todos, inclusive nossos direitos. Para isso, foi feito o protocolo de conceito livre e informado do povo indígena da Itiria Puri, da Uxobetla Rupuri e o trabalho da Bacia do Rio Doce. Eu falo essa questão porque tem muitos que vivem na cidade e paga também a luz. Em mediação a esses fatores, eu gostaria de solicitar a Beatriz Serqueira e outros da mesa que possam nos dar apoio também nessa luta. Tanto quanto a Fundação Renova, a Vale, BHP e também quanto aos EMA, que é contra tudo e contra todos. Ele, principalmente, não quer direito, direito de direito de atingido. Ele quer o direito do bolso dele. É simplesmente isso. Porque, que se todos olhassem e pegassem, venha conversar com nós, EMA, os atingidos, ou se não, nós vamos até ele. porque eu fui em Mariana, fui em Mariana não, no Espírito Santo, pedi um debate com ele, só que fui um representante dele em Mariana. Eu estava doido para debater com o Zema, mas não teve como, mandou um representante. Mas eu quero debater de frente com ele, é um dos principais que negam principalmente os direitos. E, Beatriz, eu gostaria também de falar com você, com a senhora, a respeito de um dos maiores crimes ocorridos na Calha da Bacia do Rio Doce. A senhora sabe que, você sabe que, enquanto isso, vários atingidos, tanto da Calha até o Almar, Mariana, Almar, eles foram atingidos seriamente e foram tidas a sua renda drasticamente prejudicada de várias formas. Em circunstâncias, nós, povos indígenas, também tivemos a nossa ancestralidade, a nossa cultura, a nossa tradição muito, totalmente morta, porque nós dependemos do Rio. Parte da nossa cultura e tradição foi morta, que é o Hematúzio Urubutã. Em questão disso, parte, uma das nossas heranças, vamos dizer assim, ancestral, ela precisa de um estudo étnico-histórico e antropológico. Dentro dessa questão de direito histórico, antropológico, eu gostaria de ajudar vocês para que, principalmente, a Fundação Renova, que ela é responsável de reconhecer todos os direitos, ajudasse a nós que a Fundação Renova reconhecesse os nossos direitos também como indígenas. Por quê? Nós somos um dos povos mais antigos da bacia do Rio Doce, disso eu já venho falando, discutindo a todo o tempo. E a gente precisaria dar a ajuda de vocês para estar fazendo esse estudo histórico. Já está em andamento o protocolo de consulta, mas nós precisamos de apoio para esse estudo de onde nós já temos o levantamento feito com a ajuda do AEDAS, com a ajuda do Movimento de Ressurgência, o MRP, e outras pessoas que nos ajudaram. Então, a gente precisa ter o nosso espaço restabelecido. Por mais uma vez, foi feito o marco temporal, e é uma luta que nós vemos vivendo há anos, mas em questão, é por isso o meu pedido de estudo étnico, histórico e antropológico que eu fiz até para o doutor Helder. Ele fez um documento, depois eu vou entregar à senhora, e é uma ajuda que nós indígenas pedimos, força de todos que estão conosco. E todos atingidos que precisarem da nossa ajuda, da nossa questão de apoio, a gente vai apoiar em tudo quanto é situação que for possível. Inclusive, a representante da Conceia, a Joelma, a gente está aqui, também eu sou uma representante da Conceia, posso falar, não é, Joelma? Então, o que acontece? A gente luta muito sobre agricultura, agricultura familiar, porque faz parte da nossa sobrevivência. Então, com todo esse desastre, há um meio de sustentabilidade, mas para isso precisa de apoios, não só apoios financeiros, mas projetos, projetos específicos para cada localidade. E precisa, sim, ser trabalhado com o pensamento de como reconstruir, de como fazer uma nova, de quando fazer uma nova vida dentre os espaços, né? Então, a ajuda de projetos. Tenuahri, Gacatu, gratidão. Gratidão. Eu quero, antes de convidar os próximos inscritos, registrar a presença do Tiãozinho, que é da Direção do Sindicato dos Bancários e da Direção da CUT. Cadê o Tiãozinho? Muito obrigada pela presença. Registrar a presença da Camila Moraes, o Levante Popular da Juventude, da União Nacional dos Estudantes. Cadê a Camila? E registrar a presença do pessoal da Dueng e do Ande, Sindicato Nacional. Daqui a pouco eu vou passar a palavra. Bem-vindos aí à luta que é de todos nós. parabéns, gente, pessoal da UENG, que é a Universidade do Estado de Minas Gerais. Fez uma paralisação hoje. Então, olha a dimensão desse dia 26 de setembro de luta. Vamos bater palma para os professores, para os docentes da UENG, que estão numa luta gigantesca pelo direito da UENG existir, né? Pelo direito da UENG existir. Daqui a pouquinho a gente passa a palavra para vocês. nós vamos ouvir aqui agora o Everson Miranda, que é pescador e representante dos pescadores de Conselheiro Pena. Eu quero só fazer um combinado com vocês. Vocês têm um compromisso aqui no TRF6, não tem? Não tem? Então, precisa dar tempo da gente fazer esse grande lançamento em audiência, Revida Mariana, finalizar, vocês comerem, importante essa parte, né? E se organizarem para a reunião das 15h30. Então, se a gente puder ter falas um pouquinho rápidas, nos ajuda para a gente ouvir muitas pessoas, tá bem? Nós estamos aqui à disposição, pelo tempo que for necessário. Mas vocês têm uma agenda de luta também, Essa não é a única agenda de luta. Então, se nós conseguirmos fazer falas mais breves, a gente consegue ouvir mais pessoas que acham que esse é o nosso propósito também, né? Que vocês falem, tragam todas as discussões. Eu quero também explicar a vocês que, às vezes, vocês não estão vendo outros deputados aqui, não é porque eles não estão conosco, eles estão. Nosso bloco Democracia e Luta está firme na luta, porque hoje está acontecendo muita coisa ao mesmo tempo aqui na Assembleia, comissões, reunião de bloco. E nós que fazemos oposição ao governo Zema, a gente tem que se articular e estar em muitos lugares ao mesmo tempo. Então, isso eu quero explicar porque o presidente desta comissão não está conosco neste momento, que ele é líder do nosso bloco, então ele está articulando lutas importantes, mas daqui a pouco, que é o deputado Ulisses Gomes, daqui a pouco ele estará conosco. mas foi ele que autorizou o agendamento desta audiência, porque é sempre o presidente da comissão, então deixar o nosso muito obrigado ao deputado Ulisses Gomes, nosso líder de bloco, que faz uma luta gigantesca aqui na Assembleia Legislativa também. Vamos ouvir agora o Everson. Bom dia a todos. Serei bem rápido, bem breve, sou de Conselheiro Pena, estou aqui com a caravana, viemos em torno de 23 pescadores de Conselheiro Pena, pescadores, ilheiros, eu falo em nome dos pescadores irmãos, porque estamos sofrendo não uma fundação renova, mas uma afundação que se renova, todo ano irmãos, o rio vem, as cheias vem a chuva, e aquilo que estava depositado no fundo do leito vem à tona de novo, mata todos os alevinos e os peixes que estão crescendo novamente, e agora a gente escuta falar que já estão liberando para peixes serem alimentados na mesa do pescador, mas não para o pescador vender, ou seja, o pescador e a família dele pode comer um peixe que está contaminado, mas não pode vender para chegar na mesa dessas pessoas grandes, eu quero trazer um outro alerta, estão falando e tratando de uma repactuação, sendo que nem cumpriram ainda com os direitos e com os acordos que fizeram no primeiro pacto, porque cortaram pagamentos de pescadores do AF que recebe ali o seu auxílio financeiro, cortaram deles aí também, o lucro cessante até hoje não retornou e agora já estão tentando discutir um novo pacto, como que vai ser isso se não honraram com o primeiro e outra coisa, o pescador ele tem direito porque ele é atingido, o principal atingido somos nós, temos direito de saber o que está sendo discutido em nosso nome, não pode ser de qualquer maneira, nós temos o direito de saber o que está sendo discutido em nosso nome, como é que vai ser isso? eu não vou falar sobre política mas eu quero apontar um algo aqui que talvez você pescador, talvez você dirigente da cidade e do estado não sabe, mas tudo aquilo que está jogando para o sistema da saúde também vai recair sobre vocês, porque se uma pessoa é tirada do seu ambiente natural que é a sua casa, o seu emprego, aquilo tudo que você tem direito e você está acostumado e sabe, gosta de fazer, você é tirado desse ambiente como fizeram com pescadores, ilheiros e até mesmo ribeirinhos você sofre um desgaste emocional e isso vai gerar angústia, vai gerar depressão, vai gerar ansiedade não somente no pescador, não somente no atingido mas em toda a família talvez você ainda não prestou atenção mas a ansiedade tem atingido maior parte da nossa população e isso tudo vai desencadear como o rio desencadeia no mar vai desencadear nas redes dos nossos hospitais e se não abrirem os olhos vamos ter um grande congestionamento sobre isso aí irmãos então é necessário de ter uma observação a mais sobre nós e sobre nossas famílias sobre como estão sendo criados e cuidados nossos filhos como eles estão sendo acompanhados porque tiraram a gente do nosso conforto e da nossa zona de conforto onde a gente dominava todo mundo gostaria e tem um sonho de trabalhar naquilo que gosta e sabe fazer foi isso tirado dos pescadores profissionais protocolados e os pescadores artesanais foi tudo isso foi tirado e o interessante que essa fundação que se renova não tem palavra fizeram um procedimento na cidade de Conselheiro Pena é um procedimento chamado como pescador de fato pescadores passaram e se submeteram a esse procedimento esperando de ter os seus direitos reconhecidos e agora tem sido negado os seus direitos na cidade de Conselheiro Pena quem tiver dúvida é só pesquisar é só procurar saber algum jornal que quiser saber sobre isso é só procurar saber porque a fundação renova tem isso tudo registrado em ato e ela tem que prestar conta dos acordos que foram feitos naquele dia assim eu agradeço a minha oportunidade nós é que te agradecemos nós é que te agradecemos vocês me escutam gente nós é que te agradecemos pela luta eu quero convidar a Ilma Lucena que vai aqui representar a Dueng e o Antissindicato Nacional para trazer sua contribuição eu quero saudar a todos todas e todos que estão aqui presentes nesse ato um ato muito bonito um ato unificado e é unificado porque nossas pautas são comuns desde 2019 o governo Zema tenta levar a cabo um regime de recuperação fiscal que só agrava as condições de vida dos mineiros e das mineiras que achata os investimentos e serviços públicos mas que ao mesmo tempo continua garantindo isenção fiscal para mineradoras para locadoras para uma série de empresas que fazem parte do lobby que ele constitui a partir dos negócios que ele instala aqui no estado o regime de recuperação fiscal é uma ameaça aos serviços públicos e aos servidores e servidoras públicos do estado de Minas Gerais hoje os docentes da UENG hoje os nossos estudantes se fazem presentes nesse ato junto com outros sindicatos junto com o MAB junto com todos aqueles e aquelas que se colocam contra esse regime de recuperação fiscal contra qualquer ataque que represente o massacre das nossas vidas aqui no estado de Minas Gerais então eu quero saudar a todos e todas que se juntam nesse ato e nessa luta os docentes da UENG já estão sendo ameaçados de longa data por esse governo nós não tivemos reajuste salarial esse ano o nosso salário já tem perdas no percentual de 66% as professoras tem 35% do seu salário descontado quando entra em licença maternidade os professores e professoras do mesmo jeito quando acessam licença médica nós não temos a nossa autonomia garantida qualquer decisão que o nosso conselho toma não é respeitado pelo governo do estado de Minas Gerais então essa luta que é dos docentes da universidade que é da educação básica é também de todos e todas que são comprometidos com o estado que garanta saúde que garanta educação que garanta segurança que garanta dignidade para todo mundo mais uma vez e para encerrar eu saúdo todos e todas convoco a gente está lá mobilizações permanentes contra o regime de recuperação fiscal contra as muitas privatizações que vem no bojo desse ataque dos serviços públicos no estado e seguimos juntos firmes e fortes estudantes professores e professoras e todos os mineiros e mineras na mesma luta essa luta é nossa um salve então o pessoal da UENG ali ó o pessoal está ali ó olha lá gente vamos bater palmas de novo para os docentes docentes da UENG agradecê-los pela luta se não fossem vocês nós não teríamos UENG e contem com a nossa luta aqui nesse parlamento nas ruas porque esse ato ele está dando ele está muito pedagógico onde a gente junta atingido por barragem onde a gente junta central sindical onde a gente junta sindicatos do funcionalismo onde a gente junta docentes em luta e em greve olha quando a gente se junta nós nos tornamos invencíveis e é disso que o governo Zema e todos seus aliados estratégicos como as criminosas mineradoras têm medo então hoje é um dia para o governo Zema ter muito medo tem que ter medo do povo organizado e unido que a gente não desiste da luta em defesa dos direitos não é isso gente? então é isso é esse o recado vamos continuar ouvindo o nosso povo agora? eu quero chamar a Cristiane que está aqui representando comissão de atingidos de Barra Longa bom dia a todos os companheiros companheiras bom dia companheiros bom dia a mesa tudo né nós estamos aqui para falar né que a gente não pediu lama a gente não pediu lama e a lama veio e destruiu a nossa família nosso lar nossa cidade Deus de Mariana até o Espírito Santo então eu quero falar sobre assim as trincas das casas né eles tiraram a lama veio derrubou algumas casas algumas casas não pôde as pessoas morarem na casa tiraram as pessoas das casas né e colocaram em outras casas só que a Renova colocou só que ela não dá assistência não dá assistência para o povo entendeu tem casas que está pior que as casas das pessoas que está para cair e a chuva está vindo né a chuva está vindo agora novembro dezembro a chuva está vindo então muitas casas vão cair eles não estão nem aí para o atingido a gente não pediu lama não entendeu morreu gente no dia né mas todo dia está morrendo gente tem todo mundo que está aqui tem um familiar que morreu sabe de depressão de querer voltar para sua casa e não voltou para sua casa entendeu a gente tem que falar também que a gente tem que ter cartão todo atingido tem que ter cartão e eles não dão eles não reconhecem reconhece um não reconhece o outro reconhece um da casa mais reconhece um marido mas a mulher não reconhece a mulher e quem a gente trabalha todo mundo junto outra coisa também que acontece a Renova eles contratam várias empresas para trabalhar várias empresas né que nem na minha cidade toda cidade que está aí tem um taxista ao invés de eles pegar as pessoas do local eles não pegam as pessoas do local eles pegam as pessoas de outras empresas aí um taxista que sai da minha cidade ou cidade de vocês para vir aqui em BH o nosso taxista cobra 500 reais né a lavagem de dinheiro eles cobram 1.200 a mesmo lugar então e a gente que é da nossa cidade a gente não tem emprego a gente não tem cartão a gente não tem nada eles não estão nem aí para a gente entendeu eles tem que ver que a gente é atingido a gente não pediu lama gente entendeu as bordadeiras os garimpeiros entendeu tem pessoas que moram que saem da sua casa até hoje não voltou não tem tem casa não tem casa eles não entregaram as casas e quando eles fazem entrega das casas para reformar uma casa lá na minha cidade em toda cidade eles pegam gastam dinheiro eles pegam 10 pessoas para trabalhar duas pessoas trabalham 10 não trabalham eles estão ganhando dinheiro nas costas da gente entendeu eu queria falar para o Zema visitar que nem a turma do Lula fez ir cidade por cidade ver o que nós estamos sofrendo o que nós estamos sofrendo entendeu é muito triste tem pessoas que não tem nem o que comer entendeu pessoas que tem condições eles dão cartão melhor outras pessoas que não tem não dão cartão melhor entendeu e nós precisamos da água né e da saúde a saúde a renova junta com prefeitos da cidade e faz um bolinho lá pega um dinheiro e deixa a gente para trás entendeu a gente tem que ver o que acontece ele senta com o prefeito sentar com atingido quem precisa da saúde é atingido não é verdade ou a cidade de vocês está boa a cidade de vocês está boa de saúde tem pessoas aqui que depois do acidente que aconteceu está tomando remédio controlado e não tem dinheiro para comprar o remédio controlado que tem Simone aí de Goiabau está com problema no coração o remédio dela ela é muito cara ela não tem cartão não foi reconhecida entendeu eu acho que eles tem que reconhecer todos nós né todos nós revida Mariana a gente tem que apoiar este projeto e pedir para eles Zema para tudo para visitar nós e ver lá que nós estamos passando tem gente morrendo gente tem gente morrendo entendeu e não está recebendo entendeu então esperando o que as pessoas morrem para poder pagar as pessoas depois que a pessoa morrer ninguém quer receber não é verdade a família não quer receber a gente quer receber nós né nós quer receber nós entendeu e eu tá bom então eu agradeço todos vocês tá bom gente muito bem pessoal só uma uma questão de ordem aqui gente meio dia e doze quem tá com fome já não mas vocês estão muito só porque tá na hora do almoço né só porque tá na hora do almoço vocês estão com fome gente só uma questão de ordem ó então nós estamos finalizando aqui a fala da mesa tá faltam algumas pessoas nós temos algumas algumas inscrições mas chegaram pra nós poucas inscrições nós precisamos saber quantas pessoas querem falar pra gente também não esticar o nosso ato pra dentro da tarde não atrasar muito o nosso almoço eu tô recebendo as inscrições tem uma inscrição da ilha do rio doce muito importante pra garantir aqui tá bom entre outras comunidades pra gente ver o tanto de gente tá bom só uma questão de ordem de organização pra não atrasar muito o nosso almoço e a gente aproveitar bem o tempo e ao final aqui desse momento nós vamos ter a foto da campanha tá eu queria que a Márcia também se aproximasse aqui pra fazer uma fala tá Márcia aqui dentro da campanha vamos continuar escuta vocês me escutam nesse microfone sim vocês estão bebendo água então quem não tá bebendo bebe um gole d'água aí que hoje tá muito quente e a gente tem um dia de luta vamos ouvir agora vamos chamar a Márcia Maria que é atingida de Colatina Espírito Santo pra fazer sua atribuição ao debate aqui Márcia fica à vontade bom dia companheiros e companheiras bom dia quem é do Espírito Santo levanta a mão isso saudar a mesa e assim reafirmar que o que nos une é a luta então companheirada eu gosto de ficar bem de frente pro povo eu sou Márcia Maria eu sou dirigente do MAB em Colatina são atingidas por barragem da Samarco da BHP e da Vale e da Vale então companheirada oito anos de luta e organização do povo e aqui fica a minha fala bem breve deputada que é estamos aqui denunciando oito anos de total negligência dos dois estados Minas Gerais e Espírito Santo porque nesses oito anos de luta e organização nós não tivemos uma política lá no Espírito Santo nem uma ação afirmativa de política pública voltada para a saúde deputada porque em oito anos o nosso povo apresenta seriamente problemas de saúde mental saúde física e o que e a centralidade disso em Colatina vou falar da cadeira que eu ocupo é a questão da água da água em Colatina que é uma das maiores cidades atingida por barragem o povo se apresenta doente falta recurso econômico porque pós pandemia e nesse governo de Bolsonaro o nosso povo teve duas questões que é a questão da doença por falta de projetos futuros então eu estou aqui denunciando a negligência do estado do Espírito Santo referente a um dos maiores crimes ambientais ocorridos no Brasil e no mundo então eu vou ser breve breve estou aqui enquanto atingida por barragem mas o que o que nos une é a luta porque oito anos de organização faz com que a gente saia do Espírito Santo e venha unir os companheiros de Minas Gerais para a gente se fortalecer na luta porque a gente não pode esmorecer então eu vou ser bem breve e aqui fica o reforço que a nossa resistência permaneça é isto Márcia muito obrigada quero convidar agora o Eduardo do Sindagua presidente do Sindagua para trazer sua contribuição ao debate saudações companheiros e companheiras saudade de forma bem especial aqui o pessoal do Mab que sabe na pele o que que é uma privatização do estatal sabe com perda de seus familiares sabe com a matança da fauna nos nossos rios e sabe com as consequências que a privatização nos dá quero saudar de forma carinhosa aqui os companheiros e companheiras da mesa sindicalistas presentes e saudar de forma mais carinhosa ainda a nossa companheira Bia deputada estadual Beatriz Serqueira que consegue ser uma atingida consegue ser uma trabalhadora na educação na saúde no saneamento trabalhadora da SEMIG essa mulher que consegue desdobrar para as nossas lutas pessoal este movimento aqui incomoda muito alguém e este alguém é o governo Zema que tenta privatizar nossas estatais mineiras para entregar para o capital privado hoje nós estamos aqui Bia tomando água mineral água paga e muito cara porque nós solicitamos para a Copasa para a direção do governo Zema para distribuir para nós aqui água através daquele pipinha água tratada da empresa pública mas infelizmente com a metodologia do privado que o governo Zema hoje faz ele nega a água pública para os movimentos sociais para os movimentos sindicais e para o povo que hoje incomoda ele então este movimento Jaro esse movimento ele não é somente o movimento do MAP dos atos de risco barragem não é somente o movimento dos eletricitários do saneamento esse é o movimento nosso então hoje eu manifesto aqui hoje pelo Sindagua mas também pela Secretaria de Meio Ambiente da CUT Minas que está muito preocupada com as tentativas de desmanche da Serra do Curral com as tentativas de acabar com os mananciais de água operados pela própria Copasa a exemplo do Rio das Velhas que representa hoje 42% de toda a água que chega nas torneiras aqui da região metropolitana de Belo Horizonte então se acontecer Bia um desastre ambiental da forma que aconteceu em Mariana e em Ouro Preto vai faltar água em Belo Horizonte então é muito preocupante o que o governo Zema tem feito com o meio ambiente parecendo o Ricardo Salles como se fosse passar o boi e a boiada em nós mineiros então companheiros revida Mariana revida obrigada Eduardo quero convidar para fazer uso da palavra trazer também sua contribuição ao debate o Joaquim que é morador de Conselheiro Pena atingido pelo rompimento da barragem pescador trabalhador Joaquim bem-vindo me permita só antes justificar pessoal deputado federal Rogério Correia que está sempre na luta com a gente ele não está aqui hoje porque ele faz parte da CPI do 8 de janeiro da turma que tentou dar o golpe vocês lembram então agora a turma que tentou dar o golpe está sendo investigada numa CPI e ele faz parte da CPI então ele pediu para justificar e deixar um forte abraço de luta para todas atingidas e atingidos Joaquim com a palavra bom dia a todos componentes da mesa meus companheiros todos atingidos é isso aí gente saímos eu sou de Conselheiro Pena saímos 11 horas da noite lá para vir para essa luta porque sem luta a gente não vai conseguir nada e parabéns vocês todos que muitos saímos de Colatina Linhares então nós todos somos atendidos mas eu quero fazer uma denúncia mais uma vez é sobre os pescadores de Conselheiro Pena que está sofrendo na pele não conseguimos emitir um RGP pelo Sinecataria daqui de Minas Gerais Espírito Santo Bahia qualquer lugar você consegue menos aqui 45 pescadores de fato que passaram no programa da Renova só emitiram quatro carteiras até hoje isso ó deu de 2021 tem companheiro aí ó que veio com a gente está analisando a carteira dele 2021 até hoje para analisar uma carteira isso é brincadeira não tem cabimento um negócio desse não e NSS pescadores não tem mais estão abandonados não conseguem auxílio não conseguem aposentar está difícil a coisa lá para a prefeitura de Conselheiro Pena vai carro vai ônibus vai trator vai tudo para pescador nada a prefeita nem gosta de falar em pescador acho que é colhado com Zema com Renova não sei com quem não infelizmente já protocolei hoje aqui mais uma vez já protocolei para a secretaria da presidência ministério público pessoal do CIF já reclamei 200 mil vezes e não conseguem nem respostas não para a gente então protocolei hoje aqui mais uma vez vamos ver se a gente consegue uma resposta outra coisa as mulheres dos pescadores não são consideradas atingidas são dependentes qual mulher de pescador que não ajuda a trabalhar todas então todas são atingidas familiares de pescador não é considerado então o pescador a profissão está sendo extinta não conseguindo documento nem nada então protocolei mais uma vez aqui se deve ser a décima terceira ou quinta mas fazer o que vamos esperar que a Vale não dá nada de graça para ninguém não se a gente não correr atrás lutar eles não vão dar nada para nós isso aí muito obrigado gente Joaquim nós que agradecemos e já já está protocolado aqui vou fazer a leitura Joaquim para ficar formal presidência informa o recebimento de ofício entregue por Joaquim Teixeira de Souza membro da associação de pescadores de conselheiro PN Região que agradece o convite para participar da reunião e apresenta demandas relativas às principais pautas para pesca na região atingida pelo rompimento da barragem de fundão recebido muito obrigada Joaquim vamos ouvir vamos ouvir a Franciene Almeida que é coordenadora institucional da EDAS bem-vinda Franciene boa tarde boa tarde a todas e todos meu nome é Franciene eu coordeno a assessoria técnica a EDAS que atende aos territórios hoje do Vale do Aço conselheiro Pena Resplendor Itueta e a Emorés eu vim aqui hoje para falar duas coisas a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que hoje nós só temos os projetos de assessoria técnica na bacia tanto em Minas quanto no Espírito Santo porque houve lutas muito grandes e muito demoradas de muitas figuras e uma dessas figuras que lutou e eu gostaria de deixar o agradecimento foi a deputada Beatriz que mandou no ano passado em 2022 um ofício para o juiz do caso o doutor Michael questionando por que a assessoria técnica não havia sido implementada na bacia até então e quando foi a primeira vez que o juiz nos recebeu ele mencionou esse ofício para nós e disse que ele iria responder mas ele só iria responder depois que os projetos de assessoria estivessem em campo então hoje a gente está aqui a Edas a Cáritas Mariana a Cáritas Itabira Valadares a Adai o Cate por conta de muitas lutas inclusive dessas então eu quero realmente deixar aqui o agradecimento a segunda coisa que eu gostaria de dizer é um pouco sobre a função da assessoria e eu quero trazer exemplos práticos quero trazer exemplos concretos nós das assessorias técnicas o nosso trabalho é produzir dados técnicos com embasamento científico e metodológico para colocar à disposição das pessoas atingidas quando elas lutam contra as empresas porque existe uma desigualdade absurda entre uma pessoa atingida e a Vale que é a terceira maior mineradora do mundo e a BHP que é a primeira maior mineradora do mundo então nós das assessorias técnicas sentamos e estudamos colhemos dados para poder oferecer dados para as pessoas para que elas consigam lutar e eu quero tomar liberdade muito rapidamente de falar um pouco dos dados que nós já colhemos nos territórios que nós atendemos hoje e que confirmam o que foi dito aqui pela Cris o que foi dito pela Associação dos Pescadores até o momento nós identificamos que nos territórios que nós atendemos 88% das pessoas declarou que perdeu renda depois do rompimento da barragem isso significa dizer que de cada 10 pessoas 9 empobreceram quando a barragem se rompeu dessas pessoas que nós atendemos 93% 93% delas realizava alguma atividade de subsistência para sobreviver como foi o trazido aqui pela Joelma pela Meire as pessoas pescavam plantavam utilizavam os seus quintais para prover a sua segurança alimentar só que hoje depois do rompimento da barragem essas mesmas pessoas que eram produtoras que produziam ali para subsistência 81,5% está enfrentando algum tipo de insegurança alimentar então a gente traz aqui a denúncia de que o rompimento da barragem causou fome na bacia do Rio Doce e é isso que a gente enfrenta hoje dessa fome da bacia do Rio Doce o que a gente já levantou é que 32% das pessoas estão numa situação de insegurança alimentar leve fome leve 19,6% insegurança alimentar moderada e 29,8% das pessoas estão em insegurança grave de insegurança alimentar então nós estamos aqui para trazer a denúncia de que o rompimento da barragem ele tirou pessoas que produziam pessoas que tinham seu autossustento garantido e colocou essas pessoas em situação de fome e é isso que a gente tem para apresentar nós também já apuramos que 76,5% das pessoas nunca recebeu auxílio financeiro e dessas pessoas que não receberam 91% disseram para nós que a Fundação Renova sequer explicou o motivo da negativa nunca sequer essas pessoas ouviram o porquê delas terem o auxílio financeiro delas os cartões que a Cris falou porque esses cartões foram negados e hoje a gente tem um dado que para nós é o dado mais alarmante é por isso que a gente apoia a campanha Revida Mariana que é o dado de que 65% das pessoas atingidas que nós atendemos não receberam nada nenhum tipo de pagamento indenização reparação auxílio financeiro o que for 65% das pessoas atingidas passados 8 anos do crime nunca receberam nada e aí a gente se depara com campanhas publicitárias dizendo que está tudo muito bem que as coisas estão indo muito bem que a reparação é um sucesso que já houve muitas pessoas que receberam isso inclusive causa conflito no território fulano de tal recebeu e a gente se depara com dados que mais da metade das pessoas nunca recebeu nada nós da assessoria técnica nós temos o papel de oferecer dados técnicos para a luta dos atingidos e a gente está aqui hoje para poder afirmar que o Revida Mariana nunca foi tão necessário essa campanha nunca foi tão necessária porque passados 8 anos desse crime tudo continua as mil maravilhas para Vale para Samarco e pela BHP elas nunca lucraram tanto e hoje a gente tem uma região que era considerada um dos vales mais ricos do mundo o Vale do Rio Doce era considerado um vale mais fértil do mundo hoje a gente tem nesse local pessoas passando fome então eu queria registrar aqui essa denúncia e a nossa solidariedade às pessoas atingidas que estão aí em luta nós queremos colocar o nosso compromisso e a nossa disposição de apoiar vocês Franciene muito obrigada a síntese né gente é que a Vale Samarco e BHP trazem fome morte violação de direitos e é por isso que a gente está aqui no Revida Mariana não é isso? como é que a gente explica para o mundo como é que não tem ninguém preso depois de assassinar o povo depois de assassinar a nossa bacia do Rio Doce é muita luta pela frente vamos continuar ouvindo agora vamos ouvir o nosso querido Emerson coordenador-geral do Cinde Eletro boa tarde boa tarde gente uai gente vocês estão com fome eu estou achando boa tarde gente gente é muito bom estar aqui participando junto com vocês dessa luta o MAB o Movimento Adirido por Barragens e as assessorias que acompanham o MAB nessa luta elas são para nós que atuamos no movimento sindical e no movimento social um importante exemplo de como se conduz a luta do nosso povo saúdo também os companheiros da UENG que estão aqui também fazendo a luta pela preservação da universidade pública e acompanharados dos movimentos sociais do movimento sindicais que está conosco aqui uma saudação especial para a nossa deputada Beatriz Serqueira que parece que é umas 10 deputadas tudo quanto é pauta tudo quanto é adiência tudo quanto é luta onde tem o nosso povo a deputada está presente e é muito orgulho fazer essas lutas junto com ela existe um ditado que diz que quem não conhece o passado está condenado a repeti-lo então é importante a gente lembrar que no dia 6 de maio de 1997 o governo que existia no Brasil na época Fernando Henrique Cardoso junto com o governador do estado Eduardo Azeredo venderam a companhia Vale do Rio Doce para a iniciativa privada nesse dia começou-se a perpetrar um crime contra a sociedade mineira e contra o Brasil esse crime que começou a ser preparado nessa data quando a Vale foi vendida quando a companhia Vale do Rio Doce foi vendida uma empresa que foi desenvolvida no estado de Minas Gerais e no Brasil para garantir o desenvolvimento do nosso país e do nosso estado que foi entregue para a iniciativa privada para poder garantir apenas o lucro de alguns esse crime que foi que começou nessa data teve dois momentos cruciais de desfecho quando a Vale aprofundando no seu crime comete os crimes de Mariana e na sequência três anos depois o crime contra Brumadinho o crime contra Mariana e o crime contra Brumadinho jamais teria acontecido se esse crime do dia 6 de maio de 1997 não tivesse acontecido é importante a gente aprender com essa história porque o novo crime começa a se desenhar no estado de Minas Gerais agora quando o governo do estado propõe a venda da CEMIG e a venda da COPASA a venda da GASMIG e a venda da CODEMIG para a iniciativa privada é um novo capítulo dessa novela do entreguismo que a direita brasileira promove contra o nosso patrimônio atentando contra a vida do nosso povo Mariana e Brumadinho é uma história de um crime premeditado cometido pelas nossas elites agora o governador que estava aqui na época ninguém lembra quem que ele era se perguntar quem que era Eduardo Azeredo ninguém lembra se perguntar quem que é Fernando Henrique Cardoso a maior parte da nossa juventude não se lembra somente as pessoas mais velhas mas a consequência do crime cometido por eles está aí então se a gente permitir que o governador Romeu Zema cometa mais desse crime contra o nosso povo talvez no futuro a gente vai estar esquecido de quem foi o governador mas as consequências vão permanecer para a gente aqui eu não tenho dúvida que esse calorão que está fazendo aqui hoje é parte de um outro crime que tem acontecido de desmatamento de destruição da nossa natureza e a partir dessa destruição a gente está promovendo uma situação de aquecimento que tem tornado a nossa vida praticamente insuportável no entanto os grandes empresários que são os causadores disso pegam um avião e vão para Aspen pegam um avião e vão para Bariloche pegam um avião e vão para Suíça se esconde do frio se esconde do calor em ambientes frios enquanto nós estamos congelando aqui então de fato nós precisamos revidar o nome desse do movimento que se inicia aqui hoje revida mariana é um nome bastante significativo porque nós precisamos revidar não só os atingidos diretamente pelo crime de mariana porque na prática todos nós povo de minas e todos nós povo do Brasil fomos atingidos por esse crime e precisamos ter a responsabilidade com os atingidos de mariana e os atingidos de brumadinho parabéns para vocês que estão fazendo essa luta importante aqui hoje e o Cinde Eletro não vai estar junto com vocês não o Cinde Eletro faz parte dessa luta porque essa luta pertence ao povo do estado de Minas Gerais e ao povo brasileiro obrigado obrigada Emerson vamos agora chamar lá de Barralonga gesteira o Amaral José Gonçalves cadê o Amaral? boa tarde a todos e todas não é fácil sair do inferno entrar no paraíso essa palavra não sou eu que disse não gente é o Romeu Zeme que disse ele falou isso na UMGTV uma vez e eu assisti realmente o que acontece hoje em dia esse crime vai se renovando a cada dia que passa a cada dia que passa mais coisas vão acontecendo é a saúde da população é a saúde mental das pessoas que vão se destruindo é pessoas que vão se mortificando briga entre famílias destruição familiares e tudo isso é causado por uma pimenta barragem de Fundão no dia 5 do 11 de 2015 eu estava fazendo um serviço em Mariana aí uma moça chegou e falou pra mim assim meu querido aconteceu um acidente lá na na mina da da Samarco o que aconteceu é um acidente lá quando eu cheguei em casa que eu vi reportagem que meu pai ligou pra mim falando que tinha acontecendo um rompimento da barragem de Fundão nossa casa foi tomada por lama dois metros de altura passou dentro de casa tomou tudo levou tudo embora todas as nossas pertenças tinha roupa tinha imóveis tinha tudo tudo que uma casa pode ter lá em casa tinha foi tudo tomado pelo rompimento da barragem de Fundão e hoje meu pai reivindica as coisas que precisam e eles não não acatam eles falam que está na segunda vara do judicial está na mão do juiz é o juiz que manda por que que há 15 dias após o rompimento da barragem de Fundão não houve uma uma manifestação dessa pra todos se conscientizarem e todos poderem estar juntos nessa 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 luta é isso que faltou das pessoas faltou conhecimento faltou faltou um pouco de feedback sei lá alguma coisa assim relacionada e eles falaram que ia fazer tudo cada dia que chegava lá em casa dois engenheiros três técnicos tudo pra pra falar que está fazendo alguma coisa e só ia lá mandava assinar papel assinava papéis e só isso que era que ia ser feito e não faziam nada mas até hoje nossa casa está toda trincada toda umedecida vai chegar o período de chuva que a casa vai chegar a cair porque ao lado da casa tem um brejo onde tem as nascentes de água que a água está filtrando é até comovente eu estar falando isso porque é uma casa que meu pai construiu com tanto trabalho com tanto esforço meu pai é um muito trabalhador da roça sempre trabalhou e eu sempre trabalhei em Mariana voltei pra roça devido ao meu tratamento de saúde mental hoje eu sou aposentado e estou aí na luta é vida Mariana muito obrigado obrigada obrigada Amaral vamos chamar de Caratinga a Eliana Gomes cadê Eliana? Eliana? então enquanto a Eliana chega eu vou convidar Vera Lúcia Gomes que é atingida também do rompimento da barragem de Fundão moradora de Caratinga e vice-presidenta da Associação de Desenvolvimento Econômico e Sócio Cultural de Cordeiro de Minas Vera Lúcia com a palavra Boa tarde a todos os atingidos e atingidas que a nossa luta é a mesma e no meio dessa tempestade toda eu fiquei muito surpresa e quero agradecer a deputada e primeiramente agradecer o Tiago né da MAP que tem tanto nos ajudado e por estarmos dando essa oportunidade de voz agradeço mesmo Tiago de coração a doutora a deputada Beatriz também de coração e eu tenho gente no meio de tudo isso é agradecer a Deus porque se não fosse por permissão de Deus nós não teríamos o voz aqui não porque nós não temos voz deputada na nossa cidade agradecer também a Caritas que hoje até trouxe fez um documentário para a gente provando exatamente o que está acontecendo neste momento então eu tenho muita coisa para agradecer a nossa saúde deputada ela não existe o que nós temos que pedir lá apareceu um advogado foi fazer pegou o cadastro das pessoas pegou a procuração não tem nem processo não deu nem entrada na Renova muito menos Samarco Samarco o Renova nunca apareceu em Cordeiro de Minas agora Caratinga tem direito agora nesse momento deputada deu uma olhada nas fotos o que está acontecendo lá está acabando de destruir o resto aí pergunta mas espera aí cadê o dinheiro mais de 30 milhões que eu não decorei em número por ficar sem dormir na viagem né e nada foi feito em Cordeiro o nosso povo está doente na saúde nós não temos uma ambulância deputada nós não temos medicamento nós não temos médicos a gente tem que escolher o dia que possa adoecer Cordeiro e Ilha é um sofrimento só mas somos a mesma região a diferença que é Ilha e Cordeiro é distrito e a Ilha ainda não foi a distrito eu acho que a única forma de mudarmos a nossa situação porque nós não vivemos deputado essa camisa nós não estamos vestindo isso à toa não ninguém nos procurou é como se não existisse morador lá não tem ser humano o nosso corgo que eles estão com máquina entraram começaram semana passada vai devastando o resto e quando vinha enchente e nós com os pequenos sítios e aonde vai as nossas plantas que essas terras vir e levando tudo acabar de destruir o resto a nossa água está contaminada e aí está provando que a Caritas fez essa carta aberta e está provando a nossa situação por isso que a nossa situação é de socorro o que nós precisamos deputada se possível é que as autoridades procura investigar aonde vai esse dinheiro porque desse dinheiro para o saneamento básico que o nosso esgoto é céu aberto é atingir nos córregos que são as nossas nascentes nosso lençol freado contaminado para cordeiro não foi ilha e porto seguro que é o mesmo território não foi investido dez centavos ô deputada tudo que eu vou pedir nos ajuda porque o que nós estamos precisando é que chegue as autoridades para poder investigar porque nós não temos direito de voz nem de veias então por esse motivo obrigado mesmo eu só tenho que agradecer a deputada e a MAB obrigada Vera Lúcia estamos juntos nessa luta e lamento sempre o grande sofrimento que a Vale Samar que BHP criminosas impuseram a nossa população desde novembro de 2015 quero convidar agora a Joyce de Fátima que é moradora de Araçuaí do MAB integrante do projeto Vereda Sol e Lares bom dia pessoal então eu estou aqui para dizer primeiramente que Zema não nos representa Zema não representa o povo e não é governo Zema não eu falo desgoverno ele é um desgoverno para o povo lá no Jequitionha a mineração está chegando sabe o slogan dela lítio verde 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 enquanto lá no Nitinga na comunidade Piauí Poço Dantas o pulmão do povo está ficando marrom verde não é verde não então querem minerar numa área de preservação ambiental que é a APA que tem mais de 139 nascentes mapeadas uma região do Jequitionha que é semiárida não tem água direito para o povo mas o município está dando água para a mineração por isso que eu falo Zema não nos representa é um desgoverno mas por que que eu estou falando do Jequitionha nós atingidos por barragem eu vou pedir ajuda sua para mostrar a fileira isso nós atingidos por barragem principalmente as mulheres nós conquistamos um projeto que se chama Vereda, Sol e Lares esse projeto ajuda o povo das comunidades rurais do Jequitionha e do e de Rio Pardo com 1250 famílias a reduzir uma porcentagem na conta de energia vocês acham que a energia está barata? não está barata e esse pouco que a gente conseguiu Zema queria interromper esse projeto mas com a luta do povo a força do povo a gente conseguiu fazer com que ele não interrompesse porque é com o povo organizado que a gente consegue fazer com que esse projeto aconteça ele já está efetivado executado as famílias já vão receber esse desconto e mesmo assim ele insiste em tentar interromper mas não vai conseguir e por que que a gente conseguiu esse projeto por que que eu estou aqui falando isso porque foi através da CEMIG porque é uma empresa pública atualmente é uma empresa pública e tem que continuar assim porque a CEMIG é obrigada a investir em projetos sociais e esse aí foi um projeto que ela não gastou nem um porcento do seu dinheiro muito pouco para o dinheiro dela que ela poderia investir muito mais e que mesmo assim foi o que a gente conseguiu mas a gente quer ampliar com fé na caminhada a gente vai conseguir e é por isso que eu estou aqui hoje falando que com o povo organizado a gente consegue a gente consegue reivindicar nossos direitos porque o Mab luta pela garantia dos nossos direitos o Mab não está não é porque eu sou uma jovem eu estou aqui no meio de muita gente que sabe que eu estou aqui à toa não eu sou uma esperança lá do Vá do Jequitionha que eles sempre chegam e falam o Lítio vai renovar tudo as empresas as mineradoras vão ser a redenção mas fica o que? o descaso para nós o município está com descaso o governo para a gente conseguir passar na estrada a gente tem que sair do asfalto porque tem muito buraco sair da rota passar pelo mato mesmo para conseguir chegar em outras comunidades é um completo descaso é isso e que viva mais um projeto efetuado juntamente com o povo muito obrigada obrigada Joyce vamos ouvir agora a Usânia que é da direção nacional da central dos movimentos populares Boa tarde todas e todas e todes eu quero ser bem breve nós estamos aqui no momento rico complementar esta mesa na pessoa do Mab do Tiago que sabiamente tem dirigido esse movimento Mab no estado de Minas Gerais com sabedoria e junto de cada uma cada uma atingida que também é parte do Mab cumprimentar aqui a Beatriz Serqueira a nossa deputada estadual que também tem sido uma guerreira nesta pauta na defesa dos atingidos e atingidas falar aqui a gente fala em nome aqui da central de movimentos populares uma central que faz agora 30 anos nós vamos ter o nosso congresso sétimo congresso em Salvador em outubro e vamos levar esta audiência marco histórico para a nossa abertura do nosso congresso por entender que essa luta também é nossa então quando quando fomos convidados por esta casa aqui a assembleia para ter vindo através do Mab queremos muito agradecer e dizer que o nosso compromisso ele está firmado esta hoje na abertura desta campanha revida Mariana com certeza a central de movimentos populares aos cantos desse nosso estado da Minas Gerais assume esse compromisso aqui nessa audiência sabe deputada e também a todos vocês aqui que tanto luta eu estou ali já no final ouvindo todas e todas se não é assim a gente ter viajado à noite também eu tive o privilégio de estar vindo com a delegação com o pessoal do Vale do Aço moro em Patinga e ver assim quanta luta e aqui até agora todos e todas atentamente e com uma riqueza de conhecimento a gente poderia passar a tarde toda aqui sabe Beatriz é ouvindo todos aqui porque o que nos traz é uma bagagem eu saio daqui hoje com uma bagagem de conhecimento do que é essa luta do MAB e aí nós da central de movimentos populares com certeza nos reafirmamos aqui o nosso compromisso de dizer sim para a vida e não para a morte e dizer também que as estatais a privatização que tanto esse desgoverno com a companheira jovem do Vale do Jequitinhonha acabou de falar aqui é a gente soma-se viemos para somar engrossar essa fileira e levar até que cada um atingido e cada uma atingida não sofra mais desse desgoverno que está aí colocado tentando inclusive como companheiro Tiago na abertura colocou que cada CPF tentam dizer e responder por eles mas não nós estamos vivos revida Mariana e parabéns a luta dos atingidos das atingidas estamos juntos porque juntos somos mais fortes muito obrigada Osânia pessoal nós estamos chegando na reta final da audiência audiência lançamento né no revida Mariana então vamos primeiro também justificar que o deputado federal padre João parceiro de luta só não está conosco agora porque também está cumprindo tarefas importantes em Brasília mas a sua assessoria está aqui conosco assim como a assessoria do deputado federal Rogério Correia também está aqui e a assessoria do deputado estadual Leleco também conosco quero convidar o Alcino Correia que é de pescador da associação de pescadores de Colatina para trazer aqui a sua saudação e a gente está na reta final das últimas inscrições para fechar esse momento tá bem quanto isso beba um pouquinho de água quem está com garrafinha de água aí quem está com garrafinha de água pega a garrafinha de água e toma um gole d'água que está muito quente e a gente tem que estar hidratado para a luta boa tarde boa tarde boa tarde boa tarde o povo atingido do Espírito Santo Minas Gerais eu represento a associação de Colatina pescadores de Colatina e quero dizer bem claro aqui para o povo só cumprimentar o que foi dito os cartões auxílio do financeiro aqueles que não receberam eles tem direito de receber nem que sejam sem limite mas eles têm direito de receber, porque quem tem fome tem direito de comer. Lucro cessante, eu quero dizer para vocês, a todos aqueles que fizeram o novel, quitação final, tem que ter direito, porque pescadores são todos iguais. Não tem pescador melhor e nem pior. Todos os pescadores têm direito, igual, deputado. Por que eu falo assim? Porque na minha cidade tem muitos que fizeram a quitação final e não pegou lucro cessante desde o começo. Não é porque rompeu a barragem que todos tinham documento, porque ninguém sabia o que ia acontecer. E outra coisa que eu vou deixar bem claro aqui, não desacatando as autoridades, polícia vai em São Mateus pegar pessoas, vai em não sei aonde, em Marilândia, pegar pessoas. Eu pergunto para a mesa, será que prenderam os assassinos da Vale? Será que prenderam os assassinos da Vale? Será que o pescador matou alguém? Os assassinos estão todos soltos aí, tudo vagabundo, enquanto a polícia está atrás dos atingidos. Cadê a lei? A lei vai atrás dos mais fracos, porque aqueles que têm, a lei compra, a empresa compra, ó. Não toca nem o dedinho para se mover. É dessa forma que é a justiça do nosso Brasil. Se você tem dinheiro, a polícia não te pega. Por que estão indo atrás dos mais fracos? Eles têm que ir atrás dos assassinos. Foi isso que mataram. Será que 10 milhões compram a sua vida? Compram a vida do seu filho, do seu pai, da sua mãe? Não. Não compra. Não compra. É por isso que eu falo. Vale, Samarck e BHP são assassinos. As empresas mais vagabundas, assassinas, sem direito aos consumidores das casas que morreram. Cadê a utilização das pessoas que morreram? Dinheiro não vai comprar não, meu irmão. Você tem longas vidas para a frente, para você trabalhar e comer. Sim, entendeu, gente? Então, o que é isso que eu quero te abrigar para vocês? Vale, Samarck e BHP são assassinos. Pescadores atingidos não é assassino. E todos têm direito, que se eu vejo a quitação novel, têm direito, lucro cessante e os cartões. Eu agradeço a minha oportunidade. Nós que agradecemos a presença e a luta. Pessoal, também quero registrar a presença da assessoria do deputado federal, Leonardo Monteiro. Leonardo Monteiro também está cumprindo tarefas lá em Brasília, mas está presente conosco aqui nesse lançamento do Revida Mariana. Acho que a gente podia fazer uma saudação para o Rogério Correia, para o Padre João e para o Leonardo Monteiro, batendo palmas para os três, pela luta que eles fazem com a gente lá em Brasília. Muito bem. Agora vamos chamar a Geisa Carvalho do assentamento Cezinho, do MST, em Linhares. Estamos na reta final. Bom dia, companheirada. É bom dia, porque a gente ainda não almoçou. E aí, companheirada, eu gostaria de trazer aqui um pouco do que é a nossa realidade lá no assentamento Cezinho. O nosso assentamento, ele fica na margem do Rio Doce, são sete quilômetros de cacau. E a gente colhia aquele cacau antes da lama e depois a gente não consegue mais colher. E mesmo assim, essas empresas assassinas não compreendem, não reconhecem a gente como atingidos. E, sendo assim, muitos companheiros e companheiras acabaram aderindo ao novel, que é a quitação total, porque não conseguiam ver uma outra saída. Mesmo a gente tendo o PDA do assentamento, tendo todos os documentos, mesmo assim, eles não aceitavam. E era encaminhado Pronafes e outros documentos, e mesmo assim, aqueles que tiveram, foram obrigados a aderir ao novel, acabaram não sendo reconhecidos como agricultores, como agricultores de comercialização. A maioria foram reconhecidos apenas como agricultores para consumo próprio e os pescadores de subsistência. Então, isso é lamentável. Nós temos também uma área de produção que também fica na área baixa do assentamento e essa área também não foi reconhecida. Essas empresas, elas não querem reconhecer o povo do assentamento Cezinho como atingido de fato. Então, a gente traz aqui essa denúncia. Nós já estamos fazendo uma conversa com o doutor Rafael também, já tem um tempo, e a gente está tendo umas ideias e nós vamos continuar a luta e vamos continuar denunciando, porque mataram o nosso rio, mataram pessoas inocentes. E até agora a gente não vê ninguém sendo punido. E é lamentável. E aí eu gostaria de trazer presente aqui aquelas palavras que estão ali, que são as palavras da bandeira, daqui de Minas, libertas, que será também, eu não sei falar direito, mas é mais ou menos assim, que quer dizer liberdade ainda que tardia. e aí eu gostaria de convidar vocês para a gente fazer uma palavra de ordem para chegar até lá em Romeu Zema. Então, todo mundo falando bem alto mesmo, que é mais ou menos assim, eu vou falar assim, Zema, e aí todo mundo vai responder, liberdade ainda que tardia, vamos acabar com essa hipocrisia. Vamos lá, companheirada. Zema, liberdade ainda que tardia, vamos acabar com essa hipocrisia. Liberdade ainda que tardia, vamos acabar com essa hipocrisia. Liberdade ainda que tardia, vamos acabar com essa burguesia. obrigada, obrigada Geza. Vamos ouvir agora o Wellington Watson, que é presidente da Fundação Betim Futebol. Cadê o Wellington? Só pedir a Deus primeiramente, que o Espírito Santo de Deus nos conduza as nossas palavras. Que nós sejamos um instrumento do Senhor nessa tarde de hoje, para quando possamos ser agregadores de valores, não só de valores espirituais, mas valores materiais também, que os espirituais são os mais importantes. A gente está vivendo na terra, não está vivendo no céu ainda, né? Então, eu queria dizer o seguinte, para todos vocês que estão com essa camisa do movimento, as senhoras, os senhores, todos, eu quero dizer para vocês uma coisa. Vocês estão vestindo a camisa do movimento, que nós já ganhamos todos os direitos constitucionais, pela Constituição. Nós agora, nós temos que cobrar dos nossos representantes, do Poder Judiciário, do Poder Legislativo e do Poder Executivo, que aquele ganho legítimo que nós tivemos, que eles sejam repassados, de acordo com o sofrimento de cada um. O que acontece? Aquelas pessoas que foram destruídas suas casas nas beiradas dos rios, os pescadores, dentro daquela... Eu gostaria que estivesse aqui o Ministério Público, porque essa denúncia já foi feita ao Ministério Público. Nós já tivemos ganhos em relação ao financeiro, a toda essa tragédia que aconteceu. Uma tragédia que todos já sabiam, que já era cantada sobre essa situação. Então, eu quero dizer para vocês uma coisa, primeiramente, para a gente não fugir da pauta. É respeitar essas pessoas que estão com as camisas vestindo. Vocês não vão sair daqui sem uma resposta. A resposta que eu tenho que dar para vocês é que nós já ganhamos o que vocês estão sentados aí pedindo. Nós estamos só cobrando das autoridades que seja feita a lei, que seja feito tudo aquilo que foi dentro do Estado de País Democrático de Direito. E que a Samarco teve o direito ao contraditório. Ela se defendeu. Ela se defendeu e foi julgada na última instância. Não tem mais ela recorrer. Então, ela tem que simplesmente, as nossas autoridades cobrarem o que foi negociado com o Ministério Público. E, gente, isso segundo, eu quero dizer para vocês uma coisa. Que é uma audiência pública. Ela não precisa ser chamada não só por vereadores, por deputados, por senadores. Ela pode ser chamada por qualquer um de nós. Porque isso está na Constituição. O artigo parece 47, inciso 2. Inciso 2. Então, eu quero dizer para vocês, eu tenho uma coisa, quando a gente fala, nós não somos funcionários de presidente da República. O presidente da República é nosso funcionário. Então, ele tem que nos respeitar como patrões. E não é admissível que, todo ano, a gente, quando muda o governo, que nós temos que discutir, o governador vai privatizar os Correios? O governador vai privatizar a Copasa? Ele vai privatizar aquilo que é dele. Copasa, Correio, é nosso. Então, a gente tem que parar com essa luta. De cada ano, nós temos que colocar uma lei que não se pode vender nenhuma empresa pública, a não ser por um prevencido popular, a não ser por uma audiência pública, especificamente para tratar. Eu sou presidente de uma fundação, se eu quiser fechar a fundação, eu tenho que fazer uma audiência, eu tenho que chamar as pessoas da fundação, e explicar para eles que nós estamos fechando a fundação porque a fundação está financeiramente quebrada e nós não temos como estruturar a fundação. Então, por que o governador, que o presidente vai chegar aqui e falar, vou privatizar a Copasa para finalizar a fala, viu, gente? Porque é cora coralina, sabe? É gratificante a gente ensinar, aprendendo, aprendendo, ensinando. Então, a mesa, você me desculpe, a mesa, essa oportunidade que o povo tem de ensinar as pessoas e aprender também. Isso é cora coralina que nos fala. E Eduardo Galeano fala, o pensador, que a justiça é como a serpente, ela só pica o pé de quem está descalço. E o Inescento Espírito já fala, né? Que aquilo que faz certo, no final vai dar certo. Que nós possamos, não precisa ser intelectual não, tá, gente? É saber de uma coisa, os nossos direitos são nossos direitos. E nós não aceitamos privatizações do terreno que é nosso, sem passar pelo plebiscito, sem passar pela audiência pública. É isso que eu peço, que esse movimento seja isso. Movimento de o pobre. Quantas pessoas pobres têm na direção dos partidos? Quantas mulheres têm na direção dos partidos? Quantas mulheres estão na Câmara? Quantos negros estão na Câmara? Quantas pessoas têm voz ativa nos partidos políticos de esquerda? Quantos pobres têm? Quantas que pegam ônibus? Aquelas que vão no posto de saúde? Aqueles que vão, pegam o metrô. Gente, para finalizar a minha fala, os trabalhadores do metrô, sabe o que eles estavam fazendo? Eles estavam lutando, porque eles falavam... Wellington, a gente precisa da sequência. Eu preciso que você conclua a sua fala no microfone, por favor. E os trabalhadores lá lutando pelo aumento, que eles não consideravam o aumento da passagem. Eu preciso que você conclua no microfone. E fica agora todas as pessoas falando, sabe o quê? Fica hipocrisia. Jesus não aguentou. Jesus virou na sinagoga e falou que eles estavam fazendo... Chutou o pau na barraca. Agora, por que nós vamos ficar aqui esperando a mercê de sacerdotes, de faraós? Eu preciso que você conclua para ouvir as demais pessoas. Por favor. Amém para todos. Axé. E manda as testes para todos. Obrigada. Muito obrigada. A gente vai chamar agora a Joselita Maria de Colatina, Espírito Santo. Juselita, está aí? E depois já se prepara a Ana Maria de Tueta. E aí, gente, a gente vai encerrar coletivamente, está bem? Boa tarde a todos e todas atingidos. Eu sou de Colatina, sou atingida por barragem, sou pescadora. e estou aqui, saí de lá, até enferma, que eu não estou bem de saúde, vim para cá para lutar junto com o nosso povo, que todos nós estamos atingidos. Estamos sofrendo, mulheres, crianças, hoje, estão sofrendo por causa dessa tragédia que aconteceu, que matou o nosso rio. Hoje, nosso lazer acabou, não tem mais. hoje, tem muita gente já doente, dando ansiedade, uns morrendo, outros ficando enfermo em cima da cama. E eu estou aqui, não estou bem também de saúde, saí de casa para me falar sobre a saúde, que nas mulheradas, a maioria das mulheres está tudo passando mal, cabelo caindo, os cabelos das cabeças, o cabelo de todas as mulheres caindo, que está, manda água, que tem muito, tem muito minério e está acabando com todo mundo. Então, a minha fala é essa e eu quero dizer para os pescadores atingidos, água para a vida, prata livre, eu agradeço. Obrigada. Muito obrigada, vamos chamar agora a Ana Maria de Tueta. Ana Maria de Tueta está aqui? Ana Maria está aqui, gente? Então, enquanto isso, vamos chamar o Tiãozinho da CUT e Sindicato dos Bancários. Boa tarde, companheiras e companheiros. não almocei ainda não, mas tem que ser boa tarde, viu, pela hora. Vou ser rápido aqui. Companheiros, usou um pouco do meu tempo ali, eu vou reduzir. Trazendo aqui o apoio dos bancários e das bancárias ao MAB, ao lançamento da campanha revida Mariana. Isso porque bancários, muitos podem perguntar, é porque bancários se alimentam também e matam a sede com águas dos rios. Então, o Rio Doce está em cada um de nós. Estamos juntos contra essas três empresas criminosas, nós somos contra o crime e, principalmente, o crime acobertado pelo governador. e deixar também aqui uma mensagem que tem a ver com o pessoal da PEC do medo do povo. Nós temos que reafirmar aqui que não aceitaremos ser excluídos do processo de decisão do futuro dessas três empresas. que são a Semig, a Copasa e a Gasmig. O referendo é constitucional, democrático e deve ser aplicado. Nós queremos levar esse, que levem esse recado para o governador Romeu Zema e para a turma dele, que nós, qualquer coisa que se faça fora da Constituição é golpe e que nós não aceitaremos, nós não aceitaremos que nos roubem essas três joias que pertencem ao povo mineiro, que é a Semig, a Copasa e a Gasmig. Obrigado. Obrigada, Tiãozinho, chamar nossa última inscrita, Camila, do Levante Popular da Juventude e da União Nacional dos Estudantes. representando a Camila, quem vai falar é a Paulinha. Boa tarde, companheiras e companheiros, eu sou a Paulinha, sou do Levante Popular da Juventude e faço parte também, sou coordenadora Geraldo da CEDAUENG, que é a Universidade do Estado de Minas Gerais e que hoje está fazendo uma paralisação geral contra o governo Zema, contra o regime de recuperação fiscal e também para o governo começar a olhar e atender as nossas demandas da Universidade Estadual. Mas é muito importante que a nossa data de luta for em conjunto, porque a mineração, que é uma questão estrutural no nosso Estado, é um debate que todo povo mineiro precisa de fazer, porque além de ter cotidianamente esse modelo exploratório de mineração, roubar todas as nossas riquezas, explorar os trabalhadores, destruir as nossas cidades, nada desse lucro fica para Minas Gerais. Esse dinheiro, o dia que está sendo revertido para reparar as pessoas que são atingidas diretamente pela mineração, pelo crime da mineração e, além disso, a mineração deveria subsidiar, financiar a educação, a saúde, o transporte público, a segurança. A mineração, ela não deve servir só para enriquecer empresa multinacional. A mineração tinha que servir para que o povo mineiro tenha bem-estar, tenha moradia, tenha casa própria, tenha água, tenha luz em casa e tenha qualidade de vida. Então, reforçar, essa é a nossa saudação, esse nosso compromisso com essa luta, saudar todo o povo atingido, movimentos atingidos por barragem que estão aqui presentes e dizer que estamos juntos nessa luta, fora Zema e por um outro modelo de mineração em Minas Gerais. Obrigada, Paulinha. Obrigada, Paulinha, o recado da juventude. Nós vamos encerrar nosso ato, lançamento do Revida Mariana com a fala da coordenação nacional e estadual do MAB presente aqui conosco, o Thiago. Oi, gente, quem está com fome? Está com fome? Muito bem, pessoal, vamos encerrar esse momento, queria todo mundo ficar assim em pé, de pé, para a gente fazer esse registro, agradecer a TV Assembleia, agradecer a segurança que nos deu apoio, tivemos dificuldade aqui no microfone, atrasamos um pouquinho por causa disso, mas obrigado à polícia legislativa que sempre acolhe a gente bem, muito profissionais, muito obrigado e agradecer o mandato da deputada Beatriz Sequeira que sempre nos apoia e sempre nos ajuda. Esse dia é um dia de luta, aqui já 1h17 no relógio, dia de calor, dia de sacrifício, mas dia de trabalho, luta é assim, e aí nós vamos adaptando as condições que nós temos. E aí pessoal, nós vamos almoçar agora, já tem uma turma almoçando, às 15 horas nós vamos tirar uma foto aqui, um grande registro internacional para a campanha Revida Mariana, com as faixas, todos os materiais, nós vamos organizar, ali pelas 15 para as 3, nós já vamos chamando o pessoal. A turma que vai entrar para a reunião do Tribunal Regional, às 15h30, nós vamos chamar para uma conversa, para a organização, tá bom? Vamos tomar muita água, gente, evitar o sol diretamente, aproveitar esse espaço de sombra aqui que é muito importante. E aí gente, eu vou falar, vocês vão repetir, tá bom? Para a gente encerrar como sempre. Nós, atingidos e atingidas, estamos em luta, estamos em luta, na campanha, na campanha, Revida Mariana, Revida Mariana, Revida Mariana, Justiça para limpar essa lama, Justiça para limpar essa lama, Justiça para limpar essa lama, estamos em luta, estamos em luta, Com participação, respeito e dignidade, viva a luta dos atingidos, viva o sacrifício do povo, viva o povo brasileiro. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a cada pessoa que fez esse importante ato do lançamento do Revida Mariana, agradece o MAB pela parceria, pela luta, pela confiança, a presença, a gente agradece também a presença de toda a mesa nessa luta, agradece a presença dos docentes da UENG que estão em greve nesse dia 26 de setembro, agradece a presença das assessorias dos deputados Rogério Correia, Padre João, Leonardo Monteiro, deputados federais, parceiros da luta, de todo mundo que acompanhou, foi ao vivo essa audiência para o Brasil e para o mundo, dando o nosso recado de luta contra as criminosas, Vale, Samarco e BHP, não descansaremos até que justiça e reparação sejam feitas, até que as criminosas paguem pelos seus crimes, até que elas estejam, que eles estejam presos. Determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos. Boa tarde de luta, bebam água, façamos a luta bem hidratados, que a luta, vocês são essenciais para a luta em Minas Gerais e no Brasil. E parabéns ao MAB.